Fala galerinha do YouTube Como você viu no título, a gente veio falar sobre o Siren Head Siren Head é uma criatura criada por um artista de Toronto, canadense O nome do cara é Trevor Henderson, se eu não me engano E eu não sei porquê, mas viralizou esse ano, sendo que ele foi criado tipo dois anos atrás, eu acho, não lembro Agora o Siren Head viralizou tanto que tem meme, tem literalmente meme, vou passar uns memes aí dele É cara, o maluco virou meme, criaram meme dele dançando, forte Então o que a gente veio fazer, a gente, na verdade é assim, esse vídeo não era pra ser do Siren Head Na primeira vez que eu tive a ideia de fazer esse vídeo Mas aí surgiu a ideia de fazer vídeo dele, porque o Beauty Pie fez vídeo dele Eu vi que tinha três jogos legais sobre o Siren Head E eu vou jogar Siren Head, yeah, três jogos do Siren Head E o download dos três vai estar na descrição, yeah Eu quero, esse vídeo é o primeiro episódio de um quadro, um quadro aí que eu tô querendo abrir no canal O GGT Que é Gameplay Genérica de Terror Yeah, agora vamos pro jogo Meu Deus Jesus, Jesus amado velho É muito alto, eu estou ficando surdo Beleza Ok Ah, botão direito É, é a lanterna Só que a lanterna é bem ruimzinha Ok, esse é o jogo do Siren Head É, em 2D É bem legalzinho Até Como que parece Eu não vi os controles Eu sou uma anta É, pelo jeito não tem como correr não Mas aqui já é um passo rápido Está muito silencioso na minha opinião Eu tenho medo do silêncio Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo de muita coisa Porque nem várias pessoas no mundo Tá, pelo jeito não tem nada Amigo, por favor, não me dê um susto nada Porque isso é muito silencioso E se algum som alto Tocar do nada Nesse silêncio Eu vou sim tomar um susto E vou ter um ataque Ou pior, uma parada Não, não tô falando parada Eu não sou mal Maconha, não Começou a sirene Começou a sirene Eu não sei de que lado tá vindo, velho Se ele aparecer na minha frente Estão ferrados Que isso Velho Velho Eu pensava que esse jogo não dá tão medo assim não, velho Mas pelo menos não é um medo tão pesado assim É levinho até Mas mesmo assim dá medo Ok, não tem nada atrás de mim Aparentemente Ok, os passos pararam Os passos pararam Eu não sei se dá pra ouvir o áudio no computador No jogo Na gravação Eu espero que dê Começou a sirene de novo Ok Jesus FPS maravilhoso 6 frames por segundo Tá Eu também não fiz controle de esse aqui Porque eu também sou uma anta Então eu não sei como é que corre Eu ouço o som Oh 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 Eu não everything Ele tá fino Ele tá ali, ele tá ali Ele dá, ele, ele... Ele tá ali lá, ele lá... Olha lá, olha lá... Bora, olha lá.... Olha lá, olha lá Olha ele tá fino Olha só ele chegando Nota ele, nota ele Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ele não precisa vir não Vem cá Vem Vem, cara Vem pra cima, rapaz Ok, esse provavelmente é o jogo mais famoso do Siren Head Que o nome do jogo é Siren Head Que nem os outros dois Então esse aqui é provavelmente o jogo mais famoso do Sobre o Siren Head Esse aqui é o Nis Controles É uma mochila Talvez Talvez pertence Para o maluco que se perdeu Mas por que ele deixou pra trás Isso é uma sirene Não deu pra ler Caguei O som tá alto Pra caramba Eu vou ter que abaixar o som Ok Marca de arranhão Isso não foi feito por um animal que eu conheço Um pedaço de camisa Parece que Teve um Um forco Aí, sei lá Acho que Struggle é em forco Eu não lembro Mais marcas de arranhão estranhas Outro degrau aqui Os arranhões parecem acabar aqui Os arranhões parecem levar até aqui Eu sei lá, mano Eu não lembro Eita Tem carne de porco aqui Não Isso aqui é tão grande que é carne de ninjim, velho É carne de gado Carne de ninjim Eita Eu tenho que voltar pro caminhão agora Eita Que isso Sai Sai Vai embora Vai embora Vai embora Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Morri Isso foi o teste Não sei lá o que da vida É, foi um teste Um teste que Costou minha vida Tem que voltar Ok, ele tem um tempinho de pausa Então eu tenho que correr nesse tempinho de pausa Eu acho Então já vai correndo Começou 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 Já tá me seguindo Começou Eu tenho que voltar pro caminhão agora 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 Ok, eu ganhei É só isso Tá, agora você corre Nossa, ele é muito rápido Eu não passo devagar Ele é muito rápido Ok, né cara Pelo jeito é só isso Nossa, que chato Nossa, que chato Ah Eu não consegui Eu entrei no caminhão Ele me matou Eu entrei no caminhão Ele me matou Eu tenho que voltar pro caminhão agora 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 Obrigado.